Cruz Alta, 16 de junho de 1962, primeiro patrão, Lídio Bastos, patrão atual, Milton Campos, com texto coreográfico de Paulo Gonçalves, Thiago Cambona, Gilmar Rocha e Gabriel Paes. As danças tradicionais a serem apresentadas, Cana Verde, Massa Nico e o Tatu de Castanholas, instrutores Luizinho e Fernanda Vasconcelos, a raça negra no Rio Grande do Sul, fé e identidade. Para sua apresentação, na nona região tradicionalista, o Centro de Tradições Gaúchas Turíbio Veríssimo e o culto Kikumbi. O tambor tá batendo, tá repinicando, o tambor tá batendo, tá repinicando, é o Kikumbi meu senhor e o Turíbio cantando, O tambor tá batendo, tá repinicando, o tambor tá batendo, tá repinicando, é o seu povo senhor e o tambor tá chamando, É o seu povo senhor e o tambor tá chamando, o negro fugido, liberto, venceu a senzala e a escravidão, Venceu a cibata, o tronco, castigo e a morte, a escuridão, foi jogado em navio, segreiro, se veio parar no Rio Grande do Sul, Se arranjou em Rio Parque, peladas, Osóreos, Forçadas e Palmares do Sul, quando o negro fugiu da tortura, arroz e feijão escondeu no cabelo, As sementes seriam plantadas e cultivadas de um novo povoado, o povoado tornou-se quilombo e o povo virou quilombola, Refazendo uma nova cultura de serança, de amor e paz, o tambor tá batendo, tá repinicando, o tambor tá batendo, tá repinicando, É o arroz quilombola, senhor, e o tambor tá contando, é o arroz quilombola, senhor, e o tambor tá contando, É a lenda que uma mãe aflita de uma filha doente se pôs a rezar, pedindo a virgem santa que a sua graça pudesse dançar, Na rede de um negro pescador, a imagem da santa tornou-se pescada, foi assim que a doença se foi, a menina por um milagre foi curada, Levantaram então a capela para proteger a imagem da santa, os negros se fizeram fiéis, levando suas frestas, citando em promessa, Que cumbi é cultura crioula, tem tamboreira e também tem dançante, vem recome a virgem do rosário, é a cultura do nosso e o grande, O tambor tá batendo, tá repinicando, o tambor tá batendo, tá repinicando, é o que cumbi, meu senhor, e o turíbio tá mando, É o que cumbi, meu senhor, e o tambor tá chamando, é o que cumbi, meu senhor, e o tambor tá chamando, O tambor tá chamando, é o que cumbi, meu senhor, e o tambor tá chamando, Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí